Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Consilastou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia Gege, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-íris Minha fome é tanta Planta, o irmão da bandeira A minha sim, neve de amarela Feito a bananeira Ouro, cobre, espelho e esmeralda No berço esplêndido Presa nas costas com mel e dendê Aguentam por um fio Sofrem o barfio da fera O bombardeio do caramoro A sanha de anhanguera Gege, tua boca do lixo Escarra o sangue de outra hemopetise No canal do mangue O Irapuru, da cinza chama Rebenta a louça, Oxum Maré dança em teu mar de lama Dorival Caymmi falou pra Oxum Concila estou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Concila estou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Concila estou em boa companhia O céu abraça a terra Deságua ao rio na Bahia